Essa gente inventa cada coisa Calma, 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 irmão Versão brasileira, tal e sem MC, irmão Pega a visão Vou fazer chover em cima dele Essa é brava das antigas, olha só o hit-make Todo mundo embrasando, passando o raio inteiro Ó o som desse solinho, ninguém fica parado Faz o baio balançar, todo mundo estigado Como terrorista Como terrorista Bula Harlem Shake Bula Harlem Shake Shake, shake Bula Harlem Shake Shake, 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 shake Cuadra e me gusta, se verás, vi E aí, a chuva E aí, a chuva E aí Não, bota do começo Caramba, olha ele aí Melhor, melhor que ele não resista M1 no beat O banca, o cara do hit, tá ligado? Eu não te falei, M1, que essa ia pegar Essa é brava das antigas, olha só o hit-make Todo mundo embrasando, passando o raio inteiro Ó o som desse solinho, ninguém fica parado Faz o baio balançar, todo mundo estigado Vota, volta, 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 volta Como terrorista Bula Harlem Shake Bula Harlem Shake Shake, shake, shake Bula Harlem Shake Shake, 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 shake Cuadra e me gusta, se verás, vi E aí, a chuva Boa鹿 Bota do começo Caramba, olha ele aí Melhor, melhor que ele não resista M1 no beat O banca, o cara do hit, tá ligado? Eu não te falei, M1, que essa ia pegar Não, bota do começo Isso, 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 isso.